Para incentivar a participação da sociedade, a Comissão de Juristas, criada pelo Senado Federal para discutir a atualização do Código Civil, abriu um canal de recebimento de sugestões. A comissão, composta por 31 membros, é presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão e conta com a participação da ministra Isabel Galotti e dos ministros João Otávio de Noronha, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize, todos do Superior Tribunal de Justiça, além do ministro aposentado César Asforrocha. Serão 180 dias de trabalho até a apresentação do anteprojeto de atualização da lei e agora, com o novo canal disponibilizado, qualquer pessoa pode enviar colaborações. Basta enviar um e-mail para cjcodcivil.sugestõessemutil.senado.lege.br Até o final do ano serão realizadas três audiências públicas para debater o tema. Todas elas serão transmitidas ao vivo pela TV Senado e pelo canal do Senado no YouTube.